Música Agora o bicho vai pegar! Duda e Elisa são as nossas representantes na final do feminino. Venceram as argentinas Galá e Klug por 2x7 a 0 e chegaram a última fase do torneio sem ter perdido 1x7 sequer. Essa semifinal foi muito boa contra a Argentina, que é um time que grita, fala e eu acho que jogar feliz. A gente chegou no lugar mais difícil, que era a final desde o qualify, que já é mais difícil ainda e conseguimos chegar na final e jogar bem, fazer o nosso melhor desde o início do campeonato que estamos fazendo. Nossos representantes olímpicos Pedro e Evandro levaram a melhor contra Guto e Simon e representam o Brasil na busca pelo título. Vai ser um jogo muito duro, os americanos formam um time muito forte, mas sem dúvida, se a gente puder contar com a torcida aqui amanhã do nosso lado, vai ser uma grande força para a gente. A grande final ficou assim. Pedro e Evandro enfrentam os americanos Dalhouser e Lucena e Duda e Elisa enfrentam as holandesas Mepelink e Van Lirsel. Vamos nessa! É Brasil no pódio!